O Piauí no ar de hoje já começa com um flagrante. A polícia militar do nosso Piauí prendeu, na noite do último sábado, três homens e uma mulher suspeitos de sequestrar um motorista por aplicativo, prendê-lo no porta-malas e realizar diversos assaltos. A ação policial aconteceu na Zona Norte, aqui de Terezina, e de acordo com a equipe, o motorista por aplicativo foi surpreendido por essa quadrilha e uma mulher envolvida nessa ação seria a responsável por solicitar essa corrida. Vamos conferir? Uma grande movimentação de viaturas chegando aqui nessa noite de sábado na central de flagrantes. Aqui, guarnições da Patrulha Cidadão e também da Rony, que atenderam a ocorrência de um sequestro de um motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo foi chamado para realizar a corrida. Chegando lá, os indivíduos anunciaram um assalto, colocaram o mesmo dentro do porta-malas do seu carro e começaram a rodar em Terezinha. Saíram da região do Torquato Neto e já estavam na região do aeroporto, aonde lá eles realizaram um roubo a um posto de gasolina e também tiveram roubar uma moto de um cidadão. As pessoas comunicaram ao Copom que brevemente passou as viaturas que estavam de serviço ostensivo nesta noite de sábado. Em determinado momento, uma das viaturas deu de frente com os indivíduos. Eles começaram a fugir a pé, mas eles acabaram sendo aí contidos pelos policiais que realizaram a prisão. Aqui, três homens e uma mulher estavam nessa situação aonde eles mantinham o motorista de aplicativo no fundo do carro, no bagageiro. Uma arma de fogo também foi aí apreendida pelos militares durante esta ação. Agora, todos eles estão sendo entregues aqui na Central de Plagantes, assim como também o motorista de aplicativo muito abalado, não quis falar com a nossa equipe, mas ele também veio aqui para contar detalhes em relação a este caso. Um outro cidadão também em motocicleta, que iria ser vítima desses indivíduos, eles tentaram roubar a moto do cidadão, também se encontra aqui para prestar esclarecimentos em relação a este caso, aonde esse quarteto estava realizando um arrastão em Teresina, mas a polícia militar conseguiu aí prender todos os envolvidos nesta ocorrência. Nós estávamos fazendo aí o patrulhamento aí na Zona Norte de Teresina, obtivemos essa informação aí através do nosso copom, que um motorista de aplicativo de carro branco, tinham sido sequestrados lá na Zona Sul de Teresina, precisamente ali na região ali do Porto Alegre, Torpado e Neto, que vinha em direção aqui à Zona Norte, e esses pessoal fizeram vários assaltos na Zona Sul de Teresina, e nos deparamos com eles aqui nessa região aqui da Zona Norte de Teresina, a viatura comandada aqui pelo nosso Sérgio Antônio Armando, juntamente com o apoio do Ronda Cidadão, que foi uma quadrilha que o Batalhão Rony, que é a polícia militar do Piauí, que é o tiro de circulação, estamos apresentando aqui esses nocivos aqui, a central de flagrantes, serão presos e vão ser autuados e colocados à disposição da Justiça. Obrigado.